Música As honrarias são um importante instrumento para reconhecer e agradecer aquelas pessoas que fazem a diferença no Estado. Ao mesmo tempo em que ajudam a perpetuar o legado daqueles que dão nome às condecorações. São pessoas como Lucila Zanirato, uma jovem matogrossense que dedicou sua vida a ajudar o próximo. Foi uma proposição de minha autoria aqui na casa, Lucila Zanirato, uma jovem que era psicóloga aqui do Estado de Mato Grosso, que veio a óbito em um acidente durante uma viagem na Argentina, tinha uma vida dedicada ao social, a cuidar das pessoas que precisavam dessa assistência psicológica e nós estamos utilizando essa medalha para que possamos reconhecer também os jovens matogrossenses e as jovens também que se destacam no âmbito da educação. E hoje nós teremos aqui já os primeiros congratulados com essa medalha. A cerimônia contou com a presença de familiares e amigos de Lucila. É um sentimento contraditório você saber que a filha está sendo homenageada, mas ela não está aqui para ser homenageada. Mas é muito válida essa homenagem na medida que ela toda a vida se dedicou a crianças de rua, meninos de rua. Depois fez um trabalho com formação e também quando ela assumiu o concurso público aqui como psicóloga, ela trabalhava com os meninos do Pomeri. Então era a vida dela, a vida dela e nada mais válido do que considerar esse trabalho dela, essa dedicação dela. E esse, vamos dizer, esse carinho que ela tinha, né, para estar agora também homenageando outros meninos e outros adolescentes. Eu era, tipo, a melhor amiga dela, ainda sou, ainda considero como sendo a melhor amiga dela. E várias vezes eu fui com ela em supermercado para comprar coisas para o trabalho dela que ela não precisaria comprar, sabe? Para ajudar os meninos do Pomeri, ou mesmo com a infraestrutura, ela já comprou até luz. Ela falava, amável, os meninos estão sem luz, eu vou comprar luz, eu vou comprar copo descartável, eu vou comprar artesanato para eles terem o que fazer. Então, assim, ela era uma profissional excepcional. Não é porque é minha amiga, é porque realmente ela merece. João Guilherme é um dos primeiros jovens a ser condecorado com a medalha. Uma prova de que o estudante está trilhando o caminho certo. E hoje, a que receber o prêmio me mostra que todos os meus esforços vão continuar sendo bem-vindos, que isso será somente uma parte do que o futuro me reserva e a todos nós aqui na cidade. Além da entrega de medalhas, durante a cerimônia, profissionais de diferentes áreas também tiveram seu trabalho reconhecido. Nós poderemos reconhecer cidadãos e cidadãs que se dedicaram ao Estado, reconhecendo-os como cidadãos matogrossenses, com seus títulos. Nós teremos também boa parte dos profissionais da odontologia, que estarão presentes aqui, sendo reconhecidos pelo trabalho que eles desenvolvem. A gente já fez aqui uma sessão para os profissionais cirurgiões, dentistas, mas tem os auxiliares, que são esses de hoje, que também são parte importante nesse processo, que enfrentaram toda a pandemia e que agora serão reconhecidos. Eu acho a atitude do deputado Valdir Barranco uma atitude nobre, a classe precisa mesmo ser reconhecida, e não somente nós cirurgiandentistas, mas também os auxiliares, os técnicos. Então, é só agradecimento mesmo a ele e a Assembleia Legislativa pela atitude. Sou muito feliz no que eu faço, agradeço primeiramente a Deus por tudo que esse trabalho me proporcionou. Não tanto na parte profissional, na parte financeira também, mas assim, eu sou muito grata. A sessão solene é a oportunidade que os deputados têm para homenagear as pessoas que escolheram Mato Grosso para viver e trabalhar. Para este professor da UFMT, o título de cidadão matogrossense é mais que uma forma de reconhecimento, é um privilégio. Tudo que eu consegui, tudo que eu conquistei na minha vida pessoal e profissional, eu devo a Mato Grosso. Então, como você falou, isso toca muito. Isso é parte afetiva, que de fato afeta a gente emocionalmente, profissionalmente. E minha vida profissional, minha carreira toda foi dedicada à educação. Sou professor da Universidade do Estado de Mato Grosso e ao longo desses 20 anos que eu fui tão bem tratado, tão bem recebido, tão bem acolhido, eu acho que essa é a maior homenagem que eu poderia receber em vida, ainda estando aqui. Então, para mim é realmente muito gratificante. Legenda Adriana Zanotto